O grupo Orgulha em Ser Patense já protocolou na Câmara Municipal de Patros de Minas requerimento para que haja mudança na quantidade e horário das reuniões do Legislativo. Nós protocolamos um requerimento aqui junto ao presidente da Câmara pedindo para que mude o horário das reuniões, que são as 14 horas para as 18 horas para que a população tenha mais acesso às coisas que estão sendo votadas, decididas aqui. Tudo que está sendo feito aqui é em pró da população patense. Nós também protocolamos no requerimento pedindo que em vez de duas reuniões que são uma a cada 15 dias, para que passe uma semanal, para que mais projetos sejam voltados dentro do mês. O atual modo, às quintas, às duas horas da tarde, causa insatisfação nos membros do grupo. A insatisfação porque para a gente estar participando do horário aqui das reuniões eu tenho que deixar meus afazeres, muitas pessoas que vêm aqui deixam seus trabalhos e vêm participar. E recentemente até um vereador entrou com um pedido de pedindo... Não, não é visto, pedindo para que ponha ponto, para que funcionários da Prefeitura, da Zonose, tenham a bater ponto porque estão participando de reuniões e parece que não gostaram de alguma fala dele. Então, justamente, o horário para ser mudado para as 18 horas vai permitir que esses funcionários possam vir à Câmara Municipal participar das reuniões fora do seu horário de trabalho. Em breve, para dar força na ação, um abaixo-assinado será protocolado. Para dar mais força, porque às vezes eu estou achando que só um pouquinho de gente ali está querendo essa mudança. Essa mudança já foi feita em uma época, mas ninguém nem ficou sabendo, que eu mesma não sabia. Eu participava das reuniões da Câmara e foi um tempo que eu estava parada, disse que já teve esse horário e não funcionou. Por que não funcionou? Não foi para a mídia. Ninguém falou, agora o povão pode participar. Não precisa parar o serviço e ficar o dia inteiro, porque a reunião aqui começa, às duas acaba cinco, cinco e meia. É muito puxado. Quem vai perder um dia de serviço? Com os requerimentos, os membros aguardam decisões efetivas. Falaram assim, por alto, que tem algumas propostas de ter mudança e tal, e mais reuniões. Mas em mudança de horário, não.